Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do alvoredo e faz a lua nascer mais cedo O sol da vila é triste, samba não assiste porque a gente implora Só pelo amor de Deus não vem agora que as morenas vão logo embora A vila tem...